Olá, meu nome é Carlos, você está no canal Agape Akhenaton. Nesta semana, nós estamos entrando num assunto sobre a escada mágica, ou seja, a divisão social e a visão de cada classe com os arquétipos e como e quais erros cada classe comete para então começar a usar os arquétipos de uma vez por todas. Hoje eu quero começar o vídeo com um comentário de uma escrita, que é a Adriana Oliveira. Adriana, obrigado por estar sempre aqui acompanhando os vídeos, seu comentário foi muito relevante. Acessar a verdade das camadas de realidade é muito desafiador. Gratidão, Agape. Então a Adriana coloca aqui uma coisa que é verdade. Nós falamos aí sobre camadas, camadas da sociedade. E aqui, como nós estamos falando aqui desde o vídeo passado, nós entramos no primeiro nível, né? Que é o nível mais básico. E eu volto a interar a vocês. A vida, ela é feita de resultados. As pessoas normalmente não... Elas reagem à vida. Elas não esperam o resultado que desejam. E às vezes elas lutam, lutam, nadam muito e morrem na praia. Eu conheço pessoas que trabalharam muito, arduamente. Até conseguiram um êxito material. Mas, qual foi a surpresa no final de tudo? Perdeu algumas coisas da vida que são essenciais. Que fazem a diferença na sua vida. E aí que entra a melhoria pessoal que nós falamos aqui do segundo nível. Queira ou não queira, você pode, às vezes, interpretar a vida de forma errada. Às vezes você pode interpretar a vida de forma material. Ou seja, em que o êxito das pessoas é somente através do êxito material. Mas, não é. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque isso está impregnado em nós. Quando olhamos alguém, geralmente tentamos e temos essa sistemática, esse hábito ruim de comparar pessoas pelo valor que ganham. E não por uma essência real e manifesta. Nós não desejamos mais encontrar pessoas, talvez, com brilho nos olhos. Às vezes nós ficamos tanto nessa etapa aqui, que é uma etapa de luta, que a gente começa a ver outros arquétipos aqui de cima como algo impossível. Algo fora da nossa realidade. E não é verdade. Qualquer nível aqui pode ser atingido rapidamente. Mas, também já falo que muitos alquimistas que estão aqui em cima, alquimistas, magos, mentores, verdadeiros mestres que conheceram, estão acertando a senda do conhecimento. Porque não quer dizer que aqui é o ponto, lembra, que aqui em cima tem o ponto de ruptura. Então, essas pessoas têm um nível sutil de tentação. É onde elas sabem que podem adquirir o poder. Mas, eu conheço pessoas e leio e acompanho pessoas que estão neste nível aqui e elas se disfarçam aqui. Sim, são simples pessoas, são simples comerciantes. Às vezes, para não ficar aqui, eles ficam aqui. Mas, eles vão ficar em algum lugar onde eles possam fazer seus exercícios com a humanidade, que eles vão ter tempo para estudar, para ler. Então, isso é muito importante que você entenda. Nem todo mundo que está aqui em cima, fica aqui, numa zona de conforto, num distanciamento da sociedade. Lembrando que eu falei da palavra daikomyo, da ponta da pirâmide. Que os mestres voltam a estar aqui. Porque, eles sabem que essas pessoas não ajudam as outras, as demais. E, eles precisam entender que é muito importante parar de competir. Parar de lutar. Isso nunca vai te levar a lugar nenhum. Se você me provar aqui agora, através dos comentários, que uma luta, uma briga te levou a algum lugar, você pode até ter brigado para ajudar alguém. Mas, para você mesmo, pouco mudou. O que mudou para você foi, você soltar, adaptar o nível de resiliência ao seu nível, começar a estudar uma nova área, um novo setor, começar a praticar aquilo. E, essa prática, ao longo de um bom tempo, com resiliência, lhe transformou. Tornando você uma pessoa melhor. Mas, assim, pouco a pouco, a gente vai sempre falando um ponto e outro. Mas, neste vídeo, eu gostaria de falar como a Adriana colocou. Aqui, nesse nível, essas pessoas vêm e, muitas vezes, trabalham aqui embaixo. E, elas se disfarçam. É preciso ser treinado para ver um arquétipo em uma pessoa e entender como que funciona isso. Mas, aqui no canal, a gente vai conversando e você vai sacando como trabalhar com os arquétipos. Então, nós falamos aqui que todos, do primeiro nível, sim, gostam da águia, são pessoas que fazem uma tatuagem, têm um emprego, estão lutando no dia a dia, tentam ser felizes. Esse pessoal aqui, são pessoas que já, com muita garra, muita luta, conseguiu subir aqui. Eu até coloquei uma pessoa aqui, se esforçando para subir. E, outra aqui, já tentando ir para o terceiro nível. Já no terceiro nível, eu coloquei alguém tentando dar uma força. Orientando, não dando a mão. Não é dando a mão. Essa pessoa dá uma orientação, um caminho para essa pessoa. Aqui, nesse nível, aqui dos chefes, dos seus chefes, das pessoas que estão acima de você, que comandam você, que são comandados por uma instituição maior, por alguma coisa maior, eles apenas obedecem ordens. Eles ainda não têm um crivo moral. Então, assim, eles não querem saber se a empresa deles é idônea, se a empresa agride o meio ambiente ou não. Ainda aqui, nesse segundo nível, ainda é muito parecido com esse, embora um pouco melhor no sentido do conhecimento, do estudo. Então, há esperança aqui porque essas pessoas, elas, embora muito apegadas à ganância, à evolução material, elas ainda têm uma chance porque essas pessoas, pelo menos, já estão estudando. Ou seja, elas conseguem pegar um livro para ler, ir numa escola, num SENAC, fazer um curso. Elas se interessam por suas áreas, na área que trabalham. Então, qual a diferença desta área que paga um pau para a imagem? Eu digo que esta aqui já começa a reparar os queixandos. Lembra que eu falei de queixandos? Queixandos são qualidades inerentes ao arquétipo que nós imitamos. Então, aqui nesta fase do segundo nível, essas pessoas já começam a imitar características como foco, atitude, atenção. Mas num nível ainda bem básico. Mas elas já começam a fazer algo que essa aqui não faz. Porque o que acontece? Acontece, não se ofendam quando eu falar aqui, tá? Se alguém, não quer dizer que todos que estão aqui tenham a mesma característica arquetípica. Numa massa de pessoas, há vários níveis. Então, a gente tem que entender que aqui tem pessoas que estão num arquétipo de manada. Ou seja, que baixam a cabeça e vão. Tocam, né? É o que a gente chama de arquétipos quadrúpedes, né? Que baixam a cabeça para comer o capim. É algo ruim? Não, cada um está numa fase. A gente não pode exigir que uma pessoa pule de fases de uma vez só. Mas, é muito importante que você entenda que aqui, esta pessoa, ela está aqui por enquanto. Enquanto ela não começar a reparar a vida, se fazer questões, se questionar de algumas coisas, ela ainda não vai subir para esse nível. Por quê? Eu conheço pessoas que teve a chance de ser promovido, mas quis ficar aqui por quê? Porque não dava conta de lidar com pessoas. Essas pessoas aqui, queira ou não queira, já começam a ter um nível de enfrentamento maior. Elas enfrentam pessoas, já não se importando com o que vai gostar ou não vai gostar. São pessoas que vão obedecer ordens aqui em cima, pessoas mais obedientes, né? Então, ela vai falar assim, ó, mande embora. E esse aqui vai mandar essas aqui embora, para casa. Ó, sinto muito, mas não precisamos do seu trabalho. Friamente. Aí que nós falamos, a águia, você começa a ver os queixandos. A águia, quando cata outro pássaro para comer, seja um pato do lago, a águia, ela cata e normalmente ela enfia as garras no tórax do pato. Então, ela espreme aquilo até que a ponta da sua garra atinja o coração. Simbolicamente, quando a gente atinge o coração do animal, da caça, simboliza que nós, moralmente, aqui, por exemplo, quando temos que demitir alguém, nós demitimos. Mesmo que aquilo fure o coração dessa pessoa, mesmo que aquilo machuque essa pessoa, a águia, aqui, no queixando de águia, não vai se importar. Pode até observar, né? Mas sabe que é necessário fazer o que tem que ser feito. Então, uma águia, aqui nesse nível, ela já obedece os queixandos, que são as atribuições iguais ao arquétipo. Então, se eu tenho que, com as minhas garras, perfurar e matar, irei fazer. Então, nesse nível, é um nível ainda brutal de um arquétipo, né? É um nível de caça, de alimentação. E aqui no terceiro nível, vocês vão ver que a visão do arquétipo é totalmente diferente. Então, nós temos aqui pessoas que estão... Quais são as qualidades do segundo nível? Obediência, disciplina, estudo. Então, aqui nós temos aqui, ó, trabalhar e nós já entramos aqui no estudar. O problema de todas as classes aqui, dessa e dessa, eu vou falar uma coisa que na terceira você vai encontrar. Que é a pessoa não trabalhar para si mesmo. Aqui nesse nível, a pessoa ainda não trabalha nem um pouco de tempo para si. Só trabalha fora, volta para casa, descansa o corpo, volta, se prepara no outro dia, vai de novo. E assim, tem gente que passa 40, 50 anos dessa maneira. Nada de errado. Mas, se você está aqui no canal, é porque você intuitivamente sente a necessidade de alcançar um patamar melhor. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o terceiro nível. Acompanhe nosso canal, não esqueça de dar o like. Vocês perceberam aí que o YouTube não favorece canais que estão realmente interessados em passar algo bom para as pessoas. Algo que liberta as pessoas. Mas, nós precisamos da plataforma para poder passar o conhecimento. E, por enquanto, nós nos utilizamos dela. Futuramente, quem sabe? Se podemos ir para outra coisa, fazer de outra forma. Mas, no momento, nós nos utilizamos. Então, por favor, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com alguém que você acha que se interessa por assuntos mais relevantes. E assim, serenidade profunda a todos nós. Eu me torno você. Namastê.